Eu comentei há tempos que a City University of New York tinha conseguido um feito incrível. Numa cidade que tem 1 milhão e 800 mil judeus, ela conseguiu eliminar, de várias maneiras, todos os diretores e professores titulares que são judeus. Vocês ouviram bem. Uma das principais escolas de nível superior da cidade de Nova York conseguiu se tornar Judenfrei, como os nazistas gostavam de dizer, livre de judeus. Por que se detestam judeus? É provável que isso tenha tudo tido início há mais de 2 mil anos, quando nós fomos acusados de matar Jesus. É provável que a então poderosa Igreja Católica tenha disseminado maldades e mentiras que atravessaram séculos. A polícia xarista, ao lançar o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião, só ajudou a perpetuar as barbaridades que vão desde a cobiça por dinheiro até beber o sangue das criancinhas na Páscoa. Um livro era uma peça de comunicação muito importante, como hoje são as idiotices seguidas por centenas de milhares de pessoas nas redes sociais. Goebbels dizia, usando rádio com rara habilidade, que uma mentira repetida mil vezes vira verdade. E é aí que entra um documentário barra drama de uma hora chamado Homens Comuns Assassinos do Holocausto. Ele mostra com simplicidade que os fuzilamentos de aproximadamente 2 milhões de judeus não foi obra de monstros. Os policiais alemães convocados para esse genocídio o executaram com tranquilidade, certos de que esta era a coisa certa a fazer pelo bem da pátria. Claro, é muito mais fácil abraçar a ideia de que os alemães foram obrigados pelo regime nazista. Mas ela não se sustenta. O documentário mostra, por exemplo, a partir de documentos e depoimentos, que o comandante se dirigiu aos policiais informando que aqueles que não estivessem à vontade poderiam se abster de participar nos fuzilamentos. Diretórios acadêmicos mundo afora têm tentado impedir a participação de judeus, israelenses ou não, em seminários, sejam eles ligados ou não à chamada causa palestina. Porque lá, lá, bem no fundo, muita gente acredita que os judeus continuam a ser um povo nocivo, de nariz a dunco, sem escrúpulos, louco por dinheiro. Homens Comuns Assassinos do Holocausto têm só uma hora de duração, mas vale por uma vida inteira.